A noite passa devagar, estou aqui, tá bonito! No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu sol Gostaria de saber onde você está Hoje é mordi, eu morava sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-los sozinhos Como deixá-los sozinhos Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Beijar, amar você Não sabe o quanto eu me esperei Dormir com você hoje à noite Mas o seu beijo ainda está comigo O meu amor Você é demais Eu nunca me cortei E agora você me encher No tic-tac do trem Eu nunca me importei Eu nunca me importei E agora para lá Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor Já na caixa o seu time pra todo o Brasil Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje, amor Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Se é assim que você quer Então vai ter Um jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder E você sempre foi o grande amor da minha vida Mas foi você que mentiu E pela última vez você volta na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu nossa mão Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá, vá, vá procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merecia Então vá, vá procurar seu lugar Você não merece Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é como perigosa na estrada Você não vale nada Você não vale nada Você é como perigosa na estrada Você não vale nada Mas foi você que mentiu E pela última vez Você volta na sua cabeça E eu já deixei de te amar Quando você me caiu E destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá Vá procurar seu lugar Pois no meu erro Você sabe que um dia O meu carinho você merecia Então vá, vá, vá procurar seu lugar Você não merece as cores que eu te dei Você não merece os sonhos que sonhei Você é como a perigosa na estrada Você não vale nada Você não vale nada Você é como a perigosa na estrada Você não vale nada Já dá nada Você é como a perigosa na estrada Você não vale nada Você é como a perigosa na estrada Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada Você é como a perigosa na estrada Eu não vou deixar Assim como está Você e eu Eu vejo tudo aos poucos destruir Quero te contar Que não vale a pena Estupidez Que não é normal Brigarmos tanto assim Por isso eu quero te pedir Pra você repetir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Não posso mais continuar Como estou Eu não vejo outra forma Diz pra mim Como tudo está Não tenho paz Não vou viver Estou desesperado Infeliz Por isso eu quero te pedir Pra você repetir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Não vou deixar Não vou deixar acontecer Jamais Preciso desse amor Eu vou seguir Como tudo começou Quero entrar na tua vida Na vida Quero só com você Eu não desisto Meu amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Banda Líbatos Pra você repetir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Pra você repetir e pensar Pra você repetir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos começar Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Oh, oh, oh Yeah Formosão Tropicana Volume 7 Nunca imaginei A vida sem ti Nunca que eu pensei Que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei Quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido Nunca ter escondido nada Sempre te amei Quando bem necessitava Me entreguei pra você Eu sei E quando menos esperei Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Digo que te amo E você nunca acreditou Fiz tudo pra você Foi eu quem sempre te amou Você saiu por aí Você saiu por aí Nunca mais voltou pra mim Mas você sumiu Mas você sumiu Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Meu caminho é tão deserto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Eu não quero jamais Eu não quero jamais Você é a minha vida Minha chave pro céu Pra eu viver em paz Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida Desejo de menina Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo À beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco com buqueiro Lua de mel Diga sim pra mim Prometo sempre ser no seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Lhe juro ser fiel É o nosso encontro Uma alegria Felicidade bem em dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida O meu amor Desejo de menina Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo À beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco com buqueiro Lua de mel Diga sim pra mim Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo À beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco com buqueiro Lua de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Bate sim pra mim O que você fez por mim Eu sei que esse nosso amor De pena tudo se acabou Já se deram lembranças do nosso amor O sonho possa vir Tenho que enchecer o que passou Lembranças do que você tem Outra alguém Agora está tão feliz Eu esqueço que esse amor Que te ama melhor que eu Eu vou ser dos braços de outro amor Isso é tão lindo Tudo que eu posso lhe desejar Eu desejo, eu quero que seja feliz Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Entre nós e esse amor Tudo acabou Chegou no fim Eu tenho que esquecer Os lindos momentos De ganhar o céu Você tem outro dia Eu desejo, eu quero que você tem outro amor Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Eu vou ser dos braços de outro amor Isso é tão lindo Isso é tão lindo Mas tudo que eu posso lhe desejar Eu desejo, eu quero Canta comigo, vai Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Entre nós e esse amor Eu desejo, eu quero que seja feliz Meu ex-amor Meu ex-amor Eu espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Entre nós e esse amor Tudo acabou Chegou Chegou no fim Eu tenho que esquecer Os lindos momentos Que eu te vejo lá no céu Eu tenho que esquecer Os lindos momentos Eu tenho que esquecer Os lindos momentos Eu tenho que esquecer Os lindos momentos Eu tenho que Eu tenho que esquecer A semana inteira Me senti tão só Um coração vazio Sem você aqui Se ao menos eu pudesse te encontrar Pra te pedir perdão pelas coisas que eu fiz Eu sei que errei, mas foi coisa de momento Não deixe que isso acabe com os nossos sentimentos Me dá uma chance, não vai mais acontecer Só te faço esse pedido, porque eu não vivo sem você Por mais que eu tente, não dá pra esquecer Você feriu, você brincou com meus sentimentos Não tem chance, não dá pra voltar atrás Aguente as consequências, não te quero mais Me perdoa, me perdoa Não vivo sem você Me perdoa Na, 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 me perdoa Não vivo sem você Forró Chicote O melhor forró de Fernando Eu sei que errei, mas foi coisa de momento Não deixe que isso acabe com os nossos sentimentos E é nova chance, não vai mais acontecer Só te faço esse pedido, porque eu não vivo sem você Me perdoa, me perdoa Na, 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 me perdoa Não vivo sem você Me perdoa, na, 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 me perdoa Não vivo sem você Por mais que eu tente Não dá pra esquecer Você feriu, você brincou Com meus sentimentos Não tem chance Não dá pra voltar atrás Aguenta as consequências Não te quero mais Me perdoa Me perdoa Não vivo sem você Me perdoa Me perdoa Não vivo sem você Me perdoa Não vivo sem você 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 No seu horizonte No seu horizonte encontro a paz No fogo que me queima e me faz Eu vou vencer Teu calor me deixa tão fugaz Provação do meu desejo Animal de querer Se ao tocar teu corpo Quero mais E no instante me entrego Nas delícias do Brasil Não vivo sem você E na cama Um eclipse total Como é bom Fazer a posta Com você Vem ver o sol Meu infinito Eu sou teu anjo Eu sou teu anjo Teu amor Mulher Minha vontade De querer Viver Sonho Meu sonho Quero amar Você Gabi Colméu No seu horizonte encontro a paz O fogo que me queima e me faz enroquecer Teu calor me deixa tão fugaz Não vai sendo meu desejo Animal de querer Se ao tocar teu corpo Quero mais Como é bom fazer a moça com você Vem ver o sol Meu infinito Eu sou teu anjo Teu amor Mulher Minha vontade De querer Viver Sonho Meu sonho Quero amar Você É bom fazer a moça com você Vem ver o sol Vem ver o sol Meu infinito Eu sou teu anjo Teu amor Mulher Minha vontade De querer Viver Sonho Meu sonho Quero amar Você Vem ver o amor Dentro dos olhos Meus Toda vontade De te possuir É só a tua força Da paixão Amar você Dentro do coração De te possuir Ouê Pai Deus encontrou-me Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque voltou no fim Você não me convenceu Essa história que você falou Que não me une espalhe por favor Tá tão difícil acreditar que acabou Se foi que eu entro me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Vem te entender e deixe tentar Tudo outra vez Tô te esperando diz que vai voltar Tô ansiosa pra poder te amar Fica juntinho E nunca mais nos separar Se foi eu então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Vem te entender e deixe tentar Tudo outra E agora quero ouvir todos vocês cantando Pai Deus encontrou-me Você não me convenceu Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Que maravilha! Chega de me entregar a quem Não merece demais o meu sorriso Simbola, 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 simbola Eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu te dei Que maravilha! Vou sair por aí e andar Vou gritar Estou livre E o quê? E o quê? E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Que maravilha! Coragem eu criei Não ligo mais pra um amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Odeio E só te beijar Sem me apegar a ninguém Eu amei Eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu te dei Que maravilha! Vou sair por aí e andar Vou gritar Estou livre Brasil não se abalance e canta E não sou mais Assim ó Não sou de ninguém Pois Que maravilha! Coragem eu criei Não ligo mais Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum E só Beijar Sem me apegar A ninguém Anjo azul Anjo azul Anjo azul Sem me apegar A ninguém Ao vivo Não sou de ninguém Não sou de ninguém O que? Coragem Não ligo mais pra um amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum Mais uma vez Mais uma vez Não sou de ninguém Pois Que maravilha! Coragem eu criei Não ligo mais Pra um amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum E só Beijar Sem me apegar A ninguém Sem me apegar A ninguém Seu Coragem Cavalo de pau Pra galera Por se enganar O melhor Palma das vantigas Vamos por galer Cavalo de pau E a galera Que conhece Salta a voz Eu quero que vocês Assim ó Te olhei Você nem Se quer Amando Quando olha pra mim Te direi Que também Quero do seu amor Como é que é? Só o teu calor Me aquece Nesse instante Intenso Um momento de dor E aí? Chega Quem não tá direito Sofrer desse jeito E a galera que tá feliz Joga a mão no céu e canta Minha estrelinha Chega Chega pra onde? Chega pra onde? Meu coração Vem ver Lindo demais Obrigada gente Tá lindo Minha estrelinha do céu Chega pro meu coração Ilumina o meu viver Vem ser a escuridão Cavalo de pau Obrigada minha flor Tá lindo Vamos começar O nome dele é Cavalo de pau Pra você Vamos de novo assim ó Se amei Você nem Se quer Mano Olha pra mim Te direi Que também Quero do seu amor Não te rei Só o teu calor Me aquece Nesse instante Intenso Um momento de dor E aí? Chega Quem não tá direito Sofrer desse jeito Por falta Joga a mãozinha no céu Peço pra mim Minha estrelinha Do céu Meu coração Coisa linda Obrigada Fortaleza Vamos dançar Minha estrelinha Do céu Chega Chega pro meu coração Ilumina o meu viver Me tira a escuridão Cavalo de pau A vida é boa demais Cavalo de pau Vamos dançar Vamos dançar Chega no mais uma Deus do céu E assim Xalalá A muito tempo Quando você estava comigo Eu me lembro Você cantava uma canção E me falava Lembre de mim Que eu me lembro De nós dois Estarmos juntos Toda hora Antes de você Um dia ir embora Você falou assim Meu amor Onde estiver Seja com quem estiver Ao ouvir esta canção Lembre de mim De tudo que passamos Dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar Sempre vou sim E o tempo passou Quantos anos sem te ver Você voltou Com a minha olhada Mas não lembrou Não me reconheceu Me aproximei E cantei outra canção Que você gostava Sorrindo você logo Me abraçava Quase que chorei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Xalalá Xalalá Teu amor, onde estiver Seja com quem estiver Ao ouvir esta canção Entre de mim De tudo que passamos De tudo que passamos Dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar Sempre vou sim Xalalá E o tempo passou Quantos anos sem te ver Você voltou Ficou a minha olhada Mas não lembrou Não me reconheceu Não me reconheceu Me aproximei E cantei outra canção Que você gostava Lembrou? Sorrindo você logo Me abraçava Quase que chorei E aí, ei E aí, ei Xalalá Xalalá Lá, lálá Lá, lálá Xalalá 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 Pra cima Lembrando essa pront ranging Yani crew Cantando comigo Essa canção Sala-la, sala-la-la-la-la-la, sala-la-la-la, yeah, sala-la, sala-la-la-la-la-la-la, sala-la-la E o som do som, e o som do som, yeah! Vamos cantar comigo! Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só lhe dá prazer, nada que se vê sim te abraçando Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não vem ruim É o tempo que me passa a ver, um descanso de querer em uma história Enfanto meu coração bater, eu não sei que meu filho só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Eu quero ouvir! Todos que você vem me ver, não mandaram de parar o tempo Recebem o meu canto e sangue passar Eu quero ouvir! Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Olha o gritinho de guerra! Quero ouvir, quero ouvir, quem sabe que tá comigo assim ó! Pode ser sem viver, na hora de parar o tempo E esse tempo que não cansa me passou Quero ser melhor de um barco, o outro mas eu tenho mas eu quero O dia, o dia, a vida inteira pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Quero ouvir, quero ouvir! Solta a voz! Vocês agora, tá bom? Quero ouvir, dá palminha da mão lá em cima assim ó! Tchau! 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 Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Solta a voz Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Solta a voz Solta a voz Todo tempo é pouco pra te amar Solta a voz Todo tempo é pouco pra te amar Dediquei meu mundo, minha vida, mas você brincou Abriu em meu céu uma ferida que me magoou E agora você vem dizendo que me ama E que quer voltar, não dá mais Aprendi na vida a dominar os impulsos do meu coração Não vou mais amar e nem me entregar a outra paixão Para não sofrer o tanto que sofri Quando perdi você e chorei Dediquei meu mundo, minha vida, mas você brincou Abriu em meu céu uma ferida e me magoou E agora você vem dizendo que me ama E que quer voltar, não dá mais Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor E eu chorei E eu chorei E eu chorei E chorei por você Por você Lágrimas 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 de amor E eu chorei E eu chorei Eu chorei E chorei E chorei por você Por você Lágrimas Lágrimas de amor Lágrimas de amor E eu chorei 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 E chorei E chorei por você Por você Lágrimas 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 de amor Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras que eu falei Mas sempre foi sem razão Mas não tem problema, nego Eu te amo mesmo assim Sei que te amei Sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras que eu falei Mas sei que foi sem razão Mas não tem problema, nego Eu te amo mesmo assim Sempre que te amei Sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Meu amor, me telefone Eu só penso em você Eu preciso tanto, tanto Em seus braços me aquecer Vem Vem Eu te amo Eu preciso te ver Te ver Vem 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 Surgem meu Vem Vem Eu te amo Vem 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 Eu preciso te ver Vem 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 Eu já aprendi, chega de lições, chamo por você Eu te chamo Vem, vamos viver a vida Pois eu sou louco por ti Sem você minha querida A tristeza não tem fim Me telefone Tô pensando em você Porque sem você eu não sou ninguém E eu nunca te esquecerei Sem você eu não sou ninguém E eu nunca te esquecerei Vem, vamos viver a vida Pois eu sou louco por ti Sem você minha querida A tristeza não tem fim Me telefone Eu estou pensando em você Como posso me descer Quem amo não vejo mais E guardo no peito um mar de emoções Telefone, pois eu te amo Me faz feliz Eu já aprendi, chega de lições Eu te chamo Eu te chamo Chamo por você Eu te chamo Eu te quero cheia de amor Vem me dar carinho, vem me dar amor Eu te quero sempre ao meu lado, juntinho Te acariciar e amar, amar Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu com o nosso amor Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu com o nosso amor Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Eu te quero cheia de amor Vem me dar carinho, vem me dar amor Eu te quero sempre ao meu lado, juntinho Te acariciar e amar, amar Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu com o nosso amor Eu não sei viver com o nosso amor Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu com o nosso amor Agora vem, me dar carinho Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem Vem Ai menino lindo quero um beijo Antes que o sol te carregue de mim Tô sozinha e preciso do seu amor Não faz assim Ai amor, eu morro de ciúmes Quando você me fala de outro alguém Mas o seu coração é meu, só meu e mais ninguém É meu, só meu e mais ninguém Te amo demais, quanto mais amo Eu quero mais Estou perdida, mente louca por você E o alvo do cupido desse teu amor Te quero demais, quanto mais sofro Eu quero mais Estou perdida, mente louca por você Te amo, te amo Ai amor Ai amor Te amo demais Ai amor Ai amor Te amo, te amo Eu morro de ciúmes Eu morro de ciúmes Quando você me fala de outro alguém Eu morro de ciúmes Mas o seu coração é meu, só meu e mais ninguém É meu, só meu e mais ninguém Te amo demais, quanto mais amo Eu quero mais Estou perdida, mente louca por você Eu te amo, te amo Te amo, te amo Ai amor Ai amor Ai amor Te amo, te amo Ai amor Ai amor Lembro Se eu te amo, te amo Se eu te amo, te amo Se eu te amo, te amo Se quero tudo outra vez Eu sou a Romel com terra Lembro do dia em que eu te conheci Dos momentos que tivemos Alegria que vivemos Era eu, você e o amor Lembro daquela noite ao luar Quando juntos caminhamos Na areia nos anos O sol nasceu e a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo, se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo, se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo, se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo, se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo, se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te chamo Obrigado.